Se você está assistindo a esse vídeo é porque você é membro do Clube dos Rabugentos. Este Séries do mês de janeiro de 2021 é o primeiro vídeo de uma série de vídeos exclusivos para membros do Clube dos Rabugentos. Eu precisava agradecer vocês de alguma maneira e esse compilado de novas séries que eu comentei durante o mês passado é o primeiro de uma série de agradecimentos que eu vou fazer todos os meses para vocês. Então vamos ao que interessa, que esse vídeo vai ser meio longo. Cat é uma mulher que tem que lutar todos os dias contra a sociedade e principalmente contra a sua mãe para provar que pode viver uma vida feliz e plena apesar de ainda ser solteira aos 39 anos. E ela decide abrir um café com gatos para se sentir mais viva, sabe-se lá porque, como isso poderia deixar o roteiro mais interessante. Eis que Cat tem as suas bases abaladas quando um antigo crush volta para a cidade. Sitcom com Clack, com a Eterna Blossom, May e Bialik, a Eterna Amy de The Big Bang Theory. Bialik, além de protagonizar a série, também produz, junto com Jim Parsons, o seu par romântico em The Big Bang Theory. Call Me Cat é um remake de uma série inglesa chamada Miranda, de 2009, que tem um fandom que acha que essa série é uma das melhores comédias inglesas de todos os tempos e que teve quatro temporadas com nota 8.2 no IMDB. A verdade aqui é que esse remake não tem o charme do original. A Miranda original é uma mulher com quase 1,90m, desengonçada e bastante engraçada, enquanto Bialik parece tentar forçar as mesmas situações. Mas o que mais me incomodou nessa série é a novíssima ideia, que eu nunca vi nessa semana, da personagem principal quebrar a quarta parede o tempo todo para contar a sua história para o público. Não que na versão britânica isso seja algo muito bom, não é, mas é menos intrusiva que na versão americana. Essa nova versão depende demais disso para fazer o enredo se movimentar, e acaba cansando, rapidamente. Em alguns momentos parece que a Cat fala mais com o público do que com outros personagens da série. Não consegui achar graça de nenhuma piada, mas nenhuma mesmo. Talvez eu não seja o público-alvo, tenho que ser justo, mas a versão original tem boas piadas, como quando a Miranda vai comprar roupas em uma loja para transformistas. Eu até ri. Eu estou falando da versão britânica e você deve estar viajando, mas se você tiver vontade de comparar, tem alguns episódios dessa série no YouTube. Vai aparecer aqui em cima um link se você quiser assistir. Curiosidade, a série britânica tem o Tom Ellis, o adorado Lucifer, como par romântico de Miranda. Call Me Cat poderia ser uma série para virar a piada do ano que eu pedi no Prêmio Rabugento desde que The Big Bang Theory saiu do ar, mas eu não apostaria muito as minhas fichas de que essa série vai durar muito. The Great North acompanha as aventuras da família Tobin no Alasca, enquanto o pai solteiro Beef dá o seu melhor para manter o seu estranho bando de crianças por perto. Especialmente porque os sonhos artísticos da sua única filha, Judge, a levam para longe do negócio da família, que é a pesca em barcos, e segue para o glamuroso mundo da fotografia num shopping local. Eu nunca fui fã de Bob Burgers, mas não posso negar o sucesso da série, e por conta disso eu posso apostar que The Great North também vai durar muitas temporadas. Aliás, a série já foi renovada para uma segunda temporada, tamanha a segurança da emissora. Os personagens são bem definidos principalmente pelos seus dubladores originais, Nick Offerman, Jane Slate e Will Forte, e o humor é suficiente, e o que falta mesmo é ajustar a dinâmica do relacionamento entre eles, principalmente para não se tornar um Bob Burgers ambientado no Alasca. Curiosidade, Alanis Morissette faz uma ponta. Será que ela vai ser uma aparição constante? Outra curiosidade, as irmãs Moline roteiristas de Bob Burgers são as criadoras de The Great North, mas a curiosidade mesmo é que elas foram anunciadas como roteiristas do terceiro filme de Deadpool. Será que The Great North servirá como base para a gente descobrir como vai ser o próximo filme de Deadpool na Marvel, sob a asa da Disney? Vamos descobrir isso juntos. Mas, mesmo o episódio piloto de The Great North sendo simpático, ele não me pegou e eu não coloquei na lista das séries que eu pretendo continuar a assistir neste ano. The Serpent é a primeira grande minissérie de 2021. Baseada em acontecimentos reais, se passa em 1975, na Tailândia, quando um diplomata holandês investiga o desaparecimento de um jovem casal de turistas holandeses que foi visto pela última vez no apartamento de um negociante de joias. A minissérie, em oito episódios, conta a história de Charles Sobred, um vigarista francês que matou pelo menos 12 pessoas entre 1963 e 1975 no sudeste da Ásia. A série começa a sobrar de numa entrevista, quando lhe perguntam se ele é perigoso. Ele responde que o que ele fez não o condenaria em nenhum tribunal do mundo. Por enquanto, eu só assisti ao primeiro episódio, que saiu nesta semana, e o ritmo do enredo é lento, mas é um lento bom. Os personagens são introduzidos no tempo certo e vão se desenvolvendo sem pressa, de maneira sombria. O vai e vem de flashbacks pode incomodar, mas não atrapalha. É um quebra-cabeças bem interessante. The Serpent é uma minissérie que teve dinheiro da BBC e da Netflix, então não espere por uma produção barata. Pelo contrário, pode-se dizer que ela é glamurosa. Como eu disse, por enquanto eu vi apenas o primeiro episódio, mas eu posso garantir que vale dar uma olhada. É uma série da BBC One, que em breve chegará em uma Netflix perto de você. Eu não vou fingir que eu conheço a Discworld, obra de Terry Pratchett, no qual The Watch é levemente inspirada. Não conheço, nunca li, só ouvi falar, mas sei que são mais de 40 livros e que tem uma legião de fãs. Mas ninguém que vai assistir The Watch é obrigado a conhecer o original, nem de The Watch e nem de nenhuma outra obra. O filme Constantine tá aí pra provar isso. Eu detesto Constantine, pois eu conheço a obra original, mas a galera em geral adora. Adaptar uma obra literária popular pra TV nunca é uma coisa fácil de fazer. A verdade é que quem tem que se virar pra conquistar o público que não conhece uma obra original é o produtor da série, e no caso de The Watch eu até curti o que eu vi. Pelo que eu entendi, The Watch é uma mistura de personagens de diversos livros diferentes de Terry Pratchett, de uma maneira não canônica, e isso pode incomodar os fãs. O enredo tem como protagonista Sam Vines, um capitão de polícia, a tal The Watch do título, e o maior problema dele é que a cidade legalizou o crime. Logo, a sua equipe que tem uma lobisomem, um humano adotado por anões, um anão que se assumiu como mulher depois de raspar a barba, e um troll feito de pedras, não tem assim nenhum motivo pra existir. Mas aí surge um vilão, ligado ao passado de Vines, que pode destruir tudo usando um dragão, e nossos heróis precisam salvar o mundo. E é isso. The Watch é uma série meio confusa, cheia de cortes, trilha sonora estranha, e um humor meio perdido. Os roteiristas da série afirmaram que, apesar da série ser um espasmo de Discworld, ela não se preocupa com isso. E pela lenda de que a obra de Pratchett talvez seja complicada demais pra levar pra telinha ou pra telona, talvez essa tenha sido uma opção inteligente. O elenco é bom, parece um Guardiões da Galáxia dos Pobres, alguns efeitos especiais são muito bons, outros a gente percebe que faltam grana, mas nada que incomode muito. E o enredo é cheio de clichês. Mas não é a pior série de fantasia que eu vi nos últimos anos, pelo contrário, é possível se divertir. É muito melhor que Carnival Row, por exemplo. E a piada do discurso no segundo episódio até que me fez rir. Acho que vale dar uma olhada, a menos que você seja fanboy de Discworld. Aí eu, mesmo sem ter certeza, não garanto nada. Lupin, série criada por George Kay, da ótima Clint Evey, é uma mistura de Sherlock Holmes com Robin Hood. A Sandy Op é um sujeito que teve a sua vida virada ao avesso na adolescência, quando seu pai morreu depois de ter sido acusado de cometer um crime que ele talvez não tenha cometido. Depois de se preparar por 25 anos, a Sandy, inspirado no personagem Hassan e Lupin, de um livro dado por seu avô, decide dar início à vingança contra os que destruíram a sua vida. Mirabolante, cheia de mistérios e enigmas, pra quem gosta da dinâmica meio doze homens e um segredo meio luta, é a série perfeita. Já eu não gostei tanto assim, assisti a dois episódios e decidi parar, eu não tenho muita paciência pra personagens perfeitos que não erram nunca. Dirigida por Louis Leterrier, diretor do Confuso Truque de Mestre, Lupin é aquela série básica de assaltos geniais que tenta ser mais inteligente do que é e se enche de conveniências pra facilitar a vida do nosso herói. E também achei o ritmo bem embolado demais. Muitas cenas pra explicar coisas simples. Parece que tenta complicar o que não precisava, apenas preencher a linguiça e conseguir atingir os 40 e poucos minutos que cada episódio exige. Mas, se você assistiu aos cinco episódios e curtiu, deixa um comentário, diz pra mim se vale a pena terminar de ver Lupin. Depois de 32 anos como oficial na patrulha da fronteira entre os Estados Unidos e o México, Ben Clemens chega finalmente à sua aposentadoria. Aí ele segue pra Tijuana, além da fronteira, pra terminar de construir uma casa de veraneio com um antigo parceiro que ele tinha, que morreu em serviço. Mas as coisas não seguem de maneira tranquila e ele se envolve com imigrantes e com traficantes e vê a sua vida virada de cabeça pra baixo. A estrutura narrativa de Coyote é confusa. As motivações dos personagens são estranhas, os vilões são óbvios e os acontecimentos previsíveis. Eu vi todos os seis episódios. Não é uma série ruim, mas tem um elemento importante que eu não consegui decifrar que atrapalha o desenvolvimento do enredo. Alguma coisa que eu definitivamente não comprei, mas que eu não sei definir o que é. Pode ser a falta de impacto no roteiro, ou a motivação dos personagens, ou talvez o desenvolvimento desse personagem. Ou talvez ele não seja tão interessante assim. Ou quem sabe esse personagem seja ruim e o ator seja bom, sei lá. Realmente eu não sei o que me incomodou. Eu tentei me apegar à história, mas ela parecia não deixar. E depois de seis horas eu ainda não tenho certeza do que se passa na cabeça dos personagens. Vale lembrar que essa série deveria ter dez episódios, mas eles tiveram que reduzir para seis depois que surgiu a pandemia, então é bem provável que isso tenha afetado o resultado final. Mas, como eu disse, não é uma série ruim e você vai se lembrar de Breaking Bad em diversos momentos. A diretora dos dois primeiros episódios e produtora executiva de Coyote é Michelle McLaren, que comandou Breaking Bad e Better Call Saul. Eu não sei se eu vou me interessar pela segunda temporada, mas eu torço para que ela consiga entregar o que prometeu na primeira e não cumpriu. Mr. Mail é sobre um sujeito que fez fortuna vendendo outdoors e depois se aposentou. Mas, no meio do tédio e da pandemia, aproveitou uma oportunidade e se candidatou a prefeito de Los Angeles. E ganhou. Comédia de situação criada e escrita por Tina Fey e Robert Carlock, que também criaram Third Rock e Unbreakable Kim Schmidt, com o Ted Danson no papel principal. Mr. Mail é a adaptação de uma ideia de um spin-off de Third Rock, onde Jack, o personagem do Alec Baldwin, entraria para a política e se tornaria prefeito de Nova York. Temos aqui uma série boa para assistir quando a gente quiser desligar o cérebro. Mas temos também uma série boa para não desligarmos o cérebro e vermos o quanto imbecis os nossos políticos podem ser. A dinâmica de Mr. Mail tem muito de Third Rock e um tanto de Parks and Recreation, sem o mesmo carisma, pelo menos neste início. Mas, mesmo que o ritmo seja estranho e alguns elementos não funcionem como deveriam, a série vale pela atuação de Ted Danson. O cara é genial e pode carregar qualquer série nas costas. The Good Place está aí para não me deixar mentir sozinho. Sem nada para fazer no final de semana, dê uma olhada em Mr. Mail, mesmo que seja só para ver a atuação de Ted Danson. Dois atores que desfrutaram do sucesso de uma série de televisão chamada Eternal sobre vampiros e lobisomens estão desempregados, mas continuam atrás da fama, trabalho e relevância. Série independente e simpática que levantou 1 milhão e 200 mil dólares em um financiamento coletivo e que depois foi comprada pelo canal Hulu. O enredo da série me parece autobiográfico, já que James Lafferty e Stephen Colett, criadores de Everyone is Doing Great, são atores que tiveram as suas oportunidades em algumas séries, mas não conseguiram nenhum grande trabalho de sucesso depois disso. Como o mercado não tem muita empatia com atores, não é surpresa que os dois tenham se unido para criar e estrelar uma série que sugere suas experiências pessoais. E, sem grana, correr atrás de financiamento coletivo foi a solução para eles. Mas, por mais interessante que seja a aventura dos dois no mundo real, é nítido que eles são inexperientes na hora de dirigir uma série de TV que tem vários problemas como edição e ritmo. Dava para os episódios terem 20 e poucos minutos em vez de 40 facilmente. Ficaria muito mais dinâmico e muito menos arrastado e redundante. O resultado é que Everyone is Doing Great é uma série chata que exige um tanto de paciência de quem assiste. Tá curioso para saber qual série os atores faziam? James Lafferty era o protagonista de Lances da Vida, que tem na Globoplay para quem quiser assistir. E Stephen Colett fazia Laguna Beat da MTV. Um detetive decide reabrir um famoso caso de assassinato em uma região remota do país de Gales depois que ele vê uma matéria jornalística na TV dizendo que a polícia nunca fez o suficiente para resolver o caso. O problema aqui é que você já assistiu The Pembrokeshire Murders mesmo sem nunca ter assistido. Tem todos os clichês de séries policiais conhecidos, quase dá para fazer um bingo. Enredo baseado numa história verdadeira, em uma pequena cidade onde todos conhecem todos, com um detetive realmente empenhado em resolver o crime, interpretado por uma estrela de Hollywood, Luke Evans, dramas pessoais e muita, muita conversa. O mais engraçado aqui é ver que o diretor se inspirou e muito em The Wire, mas o resultado é tremendamente capenga quando a gente começa a comparar. Pelo menos houve boa intenção, não podemos desmerecer isso. Não é uma minissérie ruim, mas não espere nada espetacular. A grande vantagem é ter apenas três episódios, o que pode ser positivo para você não se entediar antes do final da história. E cá estamos nós com a primeira série de TV oficial realmente conectada ao universo cinematográfico da Marvel, que estreia na Disney+. O hype está gigantesco. Existem estudos dizendo que WandaVision vai ser ainda mais popular para o Disney+, do que foi em Mandaloriano. Mas será que a série vai responder a esse hype ou será mais uma jogada fácil da Marvel só para agradar os fãs? Ou será que os fanboys estão tão na seca de filmes de super-heróis que qualquer coisa que aparecer da Marvel vai ser a melhor série de super-heróis de todos os tempos da última semana? Os dois primeiros episódios de WandaVision foram lançados e por enquanto eu não vi nada assim tão especial que justifique o hype. Acompanhamos as aventuras de Wanda, a feiticeira Escalate, e o Visão, que morreu em Guerra Infinita, nos subúrbios de uma série de televisão em preto e branco, aprontando altas confusões, enquanto dois ou três mistérios são revelados lentamente durante os episódios. E quando eu digo lentamente, é lentamente mesmo. É para segurar o máximo possível o espectador vendo nada e fazer a história render. E isso serve para segurar a atenção dos fãs, para que eles tentem imaginar o que está acontecendo. E eu acho que todo mundo sabe exatamente o que está acontecendo. Mas vamos esperar mais episódios para ver se a série vai jogar no seguro ou vai surpreender em alguma coisa. O lance de colocar um personagem numa série de televisão com claque quando está desligado do mundo não é exatamente uma jogada genial. Mr. Robot fez isso na segunda temporada e My Name is Earl fez isso em 2007. E em ambas as séries, os personagens estavam em coma. A melhor coisa até agora é a química e a qualidade dos atores principais para entrarem na brincadeira. O arco do relacionamento entre o Visão e a Feiticeira Escalate nos filmes foi nitidamente acelerado e não deu tempo do Paul Bettany e a Elizabeth Olsen mostrarem as suas habilidades. Já que no universo cinematográfico da Marvel, eles estavam longe de serem os protagonistas. Se eu não estiver falando muita bobagem, eu acho que mesmo se somarmos o tempo de tela dos dois nos filmes que eles participaram, não dá o tempo de tela que eles já tiveram na minissérie. Mas isso não impede que os dois primeiros episódios pareçam uma piada repetida. Contam a mesma coisa duas vezes e não acrescentam nada ao mistério principal. E pelo que eu entendi, o terceiro episódio vai ser a mesma coisa. Ou seja, WandaVision foi criada para enrolar e vamos ter que esperar um pouco mais até que a ação realmente comece e a espera se pague. Outro problema é que ninguém é obrigado a ter assistido Guerra Infinita para saber que o Visão morreu. Mas a Marvel não está preocupada com isso. De qualquer maneira, WandaVision é uma minissérie bonita, com uma bela produção e boas atuações, que já nasceu com sucesso garantido. Não importa se ela não entregar nada nos próximos episódios. O importante é apenas a sua existência, que vai matar a sede dos fanboys por conteúdo de super-heróis. Sem dúvida, WandaVision é a melhor série de super-herói de todos os tempos da última semana. Um drama político indiano que aponta em House of Cards e acerta a novela da Globo. Nos caminhos sombrios da política indiana de Nova Delhi, as portas do poder são abertas para mostrar a verdade. Uma das maiores democracias do mundo é abalada por escândalos de manipulação, dinheiro e corrupção. Cheio de clichês, aqueles do pior tipo, como o filho tentando envenenar o pai em busca de poder, WandaVision é o tipo de história sobre disputas políticas entre personagens com pouquíssimas nuances. Ou são ruins demais, ou são bonzinhos demais. E o pior é aquele tipo de série que trata o espectador como idiota. Os personagens falam em voz alta qual será o próximo passo que eles vão dar, como se a trama fosse complicada assim a ponto de ninguém entender. Não, é uma trama incrivelmente básica e com eventos extremamente convenientes para o enredo mover com facilidade. Parece roteiro escrito por jovens roteiristas que juram ter a melhor das ideias, que juram que vão entregar uma história profunda, mas que falham miseravelmente. Eu sei que você nem tinha ouvido falar de Tandave, talvez fosse uma daquelas joias que eu ia encontrar uma vez ou outra espalhada pelo mundo. Não é. Longe disso, é mais uma série que provavelmente parecia ser uma boa ideia no papel, mas que se mostra ruim depois de executada. Call Your Mother Jean é uma mãe cujos filhos cresceram, saíram de casa e foram conquistar o mundo. Acontece que Jean agora se sente solitária e decide ir atrás deles. Aí ela se muda para a cidade onde eles moram e ela passa a se meter onde não foi chamada. Poderia ser muito bem uma série de terror, né? Os filhos saem de casa e a mãe vai atrás. Mas não é. É uma comédia boba e mal escrita. É aquela série cuja personagem principal, apesar de ser intrusiva, é tão adorável que o único problema que parece que eles querem que a gente veja nela é amar demais os seus filhos. Call Your Mother pede a oportunidade de explorar e tirar de Kira Sedgwick, uma atriz incrivelmente premiada, muito mais da sua performance do que apenas piadas óbvias e de vez em quando forçadas. E se torna mais um produto para histórias de mulheres de meia-idade com crise de identidade. Mas o que esperar de uma sitcom com claque? Por que raios elas ainda existem? Não deveria ter acabado lá pelos anos 90? Alice é uma mulher que acabou de se mudar com a filha adolescente e o marido para uma casa inteligente, a dos sonhos dele, projetada por ele mesmo. Casa dos sonhos dele, pois as duas não conseguem nem descobrir onde fica a geladeira ou como dar descarga de tão tecnológica que é essa casa. Mas assim, em cinco minutos da série, enquanto Alice está escovando os dentes, acontece a primeira desgraça. Seu marido, um homem aparentemente rico e respeitado, está morto no pé das escadas. Mas essa não é a única desgraça. Ela descobre que não tem dinheiro no banco, depois descobre que o marido está devendo muito dinheiro, depois descobre que nem a casa está no nome dela. E a série é essa sequência de desgraças, uma depois da outra, literalmente. Os roteiristas deram um jeito de colocar uma nova desgraça na vida de Alice a cada cinco minutos do episódio piloto. E eu não estou exagerando muito, não. Quando você acha que não tem alguma desgraça acontecendo, tem desgraça acontecendo. Find Alice é uma série de drama com seis episódios que tenta fazer um pouco de comédia, mas erra o tom, como repetir a piada da mulher que não sabe mexer na casa inteligente até essa piada perder a graça. Mas, no final das contas, o que os roteiristas querem mesmo é entregar desgraça, com direito a uma última desgraça na cena final do episódio piloto para você ficar interessado em assistir ao segundo episódio. Eu nunca tinha visto a animação Clube das Winx, então eu fiz meu dever de casa e vi três episódios e entendi perfeitamente qual é o público dessa animação e por que esse público estava furioso com a adaptação da Netflix. Quando lembramos daquela adaptação horrorosa que a Netflix fez no passado, Death Note, também aprendemos que a Netflix não é muito boa nisso. Fate, a saga Winx, é sobre cinco adolescentes que estudam numa escola para fadas e seres mágicos e encaram rivalidades, romances, estudo e aprontam altas confusões. O problema é que a série em nenhum momento parece se preocupar em desenvolver as personagens. Geralmente, eu reclamo que os roteiristas enrolam muito para contar uma história, mas aqui parece que é o contrário. Parece que a história começa com a bola já rolando e eu me peguei perdido sobre o que estava acontecendo, quem era a tal da Bloom e que raios ela estava fazendo naquele mundo. Aliás, o que era aquele mundo? Dava para ter pedido pelo menos uns dois episódios explicando essas coisas, mas você sabia que a saga Winx tem apenas cinco episódios? Estranho, geralmente essas séries têm entre oito e treze episódios. Depois que eu comparei a animação com a série, eu vi que muitos dos elementos estão lá, o domo mágico, os monstros, mas eu também entendi a frustração das fãs em relação à caracterização das personagens. Na animação, elas eram estilizadas com pernas longas e pouca roupa. Na série live action, eles fizeram uma ambientação alpina para elas usarem roupas até demais. Os efeitos especiais até que são bem feitinhos, apesar de que em alguns momentos a tal da magia ser apenas mudança na cor dos olhos. E o elenco é aquele de qualquer série adolescente ambientada numa escola sem tirar nem pôr. Se pensarmos que o público-alvo de feite é a saga Winx, que imagino deveria ser entre meninas de 13 e 18 anos, não é uma série ruim, mas me pareceu violenta demais para essa faixa etária e a caracterização realmente merece reclamações. Mas a pergunta que eu faço é, o lance da história se passar em uma escola para adolescentes lindos e mágicos já não venceu lá em Harry Potter? The Magicians, Motherland, Forza Land, O Mundo Sobril de Sabrina, Legacies, Charmed, todas essas séries têm uma escola ou academia para seres mágicos. E olha que eu falei só das séries. Parece difícil criar algo novo, né? Mãe, Só Tem Duas é uma série com a Maria Joaquina original de Carrossel que se tornou a sétima mais vista no mundo e a primeira na América Latina, na Netflix. Depois de descobrirem que seus bebês foram trocados na maternidade, duas mulheres acham uma saída inusitada, formar uma família. Bobagem previsível que carrega todos os clichês de todas as histórias de bebês que foram trocados na maternidade sem nenhuma novidade. É tipo uma novela das sete do SBT. Mariana é uma estudante pobre que engravidou de um relacionamento difícil e Ana é aquela mulher executiva cheia de frescuras que colocam seu trabalho em primeiro lugar. Aí as duas se cruzam no hospital, se odeiam logo de cara, têm os bebês trocados e depois precisam lidar com as suas diferenças e aprontam altas confusões. Vai ter um público que vai achar a série perfeita para assistir e desligar o cérebro e é mais ou menos isso mesmo, já que a última coisa que temos aqui é um desafio que faça alguém pensar. Três Caminos conta a história de vida de cinco amigos, cada um com uma nacionalidade diferente, que se cruzam e se conectam durante suas viagens pelo caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. E acompanhamos as suas experiências e como essa viagem transformou as suas vidas e personalidades. Apesar de ter algumas produções de qualidade duvidosa, a televisão espanhola não precisa provar que consegue oferecer conteúdo de primeira, como no caso de Trinta Monedas, uma ótima série de terror que vocês deveriam assistir. E por conta dessa qualidade, grandes serviços de streaming estão apostando nisso, como a Amazon, que primeiro investiu em El City e agora investe em Três Caminos, que curiosamente ainda não chegou na plataforma brasileira. E não existem muitos, pelo menos eu não conhecia nenhum, filmes ou séries que exploravam o caminho de Santiago, uma experiência de peregrinação que atravessa a Espanha e que ficou muito conhecida aqui no Brasil por causa do livro O Diário de um Mago do Paulo Coelho. O elenco vem de diversos países, opção inteligente, já que pessoas de todo canto do mundo fazem o caminho de Santiago e o cenário é o cenário real mesmo, o que deixa tudo mais bonito. Mas Três Caminos, apesar disso, entrega uma história meio perdida, meio confusa, talvez por se perder com tantos personagens diferentes. E o pior, a narrativa não é linear. Isso incomoda quando os personagens, por conta das suas experiências, não são mais os mesmos. E dependendo do ponto de vista da história, isso pode deixar o público confuso e um tanto cansado. Talvez esse seja o objetivo, já que a distância para percorrer o caminho de Santiago pode variar entre 800 e 1.200 quilômetros de caminhada. Acho que essa série vai fazer mais sentido para quem já percorreu o caminho. Ainda assim, Três Caminos, mesmo confusa, não deixa de ser uma experiência bonita. Cordell Walker é um sujeito que fica viúvo em uma tragédia e que, ao voltar para Austin, no Texas, sua terra natal, passa a investigar crimes na unidade de elite do Estado. Seguindo seu próprio código moral, ele luta pelo que ele acha que é certo, independente das regras. Temos aqui um remake da famosa série Walker, Texas Ranger, dos anos 90, com o Chuck Norris, estrelado agora pelo Jared Padleck, o son de Supernatural. Só que, diferente do Walker original, onde tudo era resolvido na base da porrada, aqui temos um Walker cheio de emoções, sofrido, que perde a esposa nos dez primeiros minutos do episódio piloto, triste, desamparado, sofrido, bêbado, que está longe dos seus filhos há muito tempo. Aliás, a cena da morte da esposa de Walker, interpretada pela esposa de Jared, no mundo real, Genevieve Padleck, segue a fórmula de todos os filmes de vingança dos anos 80 e termina com a cena com o nosso herói caindo de joelhos e braços erguidos gritando dramaticamente para o escuro do céu da noite. Não! Darth Vader ficaria orgulhoso. Temos aqui uma série brega, com momentos sofridos, trilha sonora que tenta fazer a gente se emocionar e um monte de personagens que a gente já conhece de outras séries dramáticas ruins. Aliás, esse drama todo nem parece que se encaixa no conteúdo normal da CW, cheio de dramas adolescentes e séries de super-herói. Não sei se Padalak sozinho vai conseguir segurar esse drama mais adulto, ainda mais com esse texto fraco, mas a tarefa mais difícil da série talvez seja fazer a gente acreditar que ele vai conseguir superar o Chuck Norris. It's Assim é uma minissérie que conta a história de um grupo de amigos gays durante o surgimento da AIDS nos anos 80. Muito bem produzida e com boas atuações, é uma daquelas boas séries que a gente deve assistir de vez em quando, ainda mais em tempos de Covid, e que passa longe da panfletagem e explora as experiências. Ainda assim, a minissérie parece não olhar muito o lado sombrio dos efeitos da doença e foca mais na liberdade individual de cada personagem. E conta uma história repetida, que já foi explorada antes sobre o surgimento da doença e o comportamento, limitações e problemas políticos da época. Ainda assim, ela desenvolve muito bem os personagens e os seus relacionamentos, apresenta seres humanos com boa dose de realidade, cheios de falhas e limitações, no ponto pra gente se preocupar com o que eles têm a perder. E na medida que o assunto cresce, a minissérie cresce junto. Os atores estão bem, a direção é boa, o texto é bom, bem escrito, e apesar de ser visualmente apelativo, não é tão provocante quanto tenta parecer que é. De qualquer maneira, é um bom retrato de uma época não tão distante que conversa bastante com os tempos atuais. Peppa Carranza é uma viúva que parece saída de um filme do Almodóvar. E meio que é isso mesmo. E na sua vida tem a sua filha hippie, o seu sobrinho criminoso, um vereador que quer ser prefeito de Madrid, uma atriz pornô, um ex-agente russo e uma senhorinha em uma cadeira de rodas com uma arma e um gato que todos se veem envolvidos depois da morte de um cantor venezuelano. Deudas, ou dívidas em português, é uma boa comédia espanhola sobre uma família que precisa conseguir 400 mil euros para pagar as tais dívidas deixadas pelo cantor venezuelano, enquanto uma família inimiga tenta matar todo mundo. E o enredo é esse mesmo, uma história exagerada que parece misturar a grande família com Romeu e Julieta. É uma caricatura daquelas séries dramáticas horrorosas americanas sobre famílias ricas que precisam enfrentar a morte do provedor. O maior problema aqui é o ritmo. Como tem muitos personagens para introduzir, os 50 minutos do primeiro episódio parecem ter umas duas horas. E nem todas as piadas funcionam. Algumas são até muito óbvias. Eu me arrisco a dizer que essa série poderia até fazer algum sucesso se chegar na Netflix brasileira. Talvez pela cara de A Grande Família que tem. Bridge and Tunnel. Lá nos anos 80, um grupo de amigos que acabou de sair da faculdade voltam para casa e vivem juntos altas aventuras e muito romance. Jimmy tem como plano se mudar para o Alasca para viver como fotógrafo da National Geographic. Porém, nessa volta para casa ele descobre que ainda está apaixonado pela ex-namorada que não tem a menor vontade de ir para o Alasca. Enquanto isso, seus amigos e amigas também têm os seus próprios problemas amorosos. E o enredo de Bridge and Tunnel é isso. Jovens adultos que se comportam como adolescentes, os personagens e os relacionamentos são óbvios e nada aqui oferece algum tipo de profundidade ou alguma reviravolta que deixa a série mais interessante. Talvez o criador de Bridge and Tunnel tenha tido uma epifania juvenil, teve um ataque de nostalgia, se lembrou de quando era mais jovem e decidiu colocar isso numa série. Mas, apesar de ser bem produzida, o resultado é tão suave e sem peso que é incapaz de gerar algum interesse. Os atores também não ajudam. Eu não cumpri nenhum dos personagens nem os seus relacionamentos. E o pior é que eu imagino que eu sou o público-alvo dessa série e esse tiro passou longe. 50 metros quadrados. Em busca da verdade sobre o seu passado, um homem acusado de traição assume uma nova identidade em um bairro de Istambul. Se você gosta de variar um pouco em termos de conteúdo, 50 metros quadrados, série turca da Netflix, talvez seja uma boa pedida para você. Um sujeito que mudou seu nome para Sombra é o personagem principal. Ele é um assassino de aluguel que foi adotado por um chefão do crime e tem segredos e mistérios para resolver. Aliás, ele precisa descobrir quem são seus pais. Mas, o seu trabalho como pistoleiro sofre uma reviravolta já no primeiro episódio e o papel de caçador desaparece e ele vira caça. Temos aqui uma série peculiar que não se arrisca muito e rapidamente vira aquela série que você já viu umas 500 vezes, tipo Barry ou Mr. In Between. Você já viu essas duas séries, né? Essas valem a pena. Tem alguns bons momentos de humor, tipo quando dois sujeitos conversam com ele sobre a sua mãe desaparecida. Eu até ri. 50 metros quadrados. Apesar de ser uma série marra ou menos, dá até para se divertir se você não cobrar muita coisa. Eu tenho, por princípio, medo de séries turcas. Geralmente, elas são piores do que séries brasileiras. Mas aqui, a produção até que é boa e não esconde a sua vontade de parecer série americana. Só que não perde a identidade turca por causa da língua e por causa da música turca onipresente. Resident Alien. Um alienígena chega na Terra e assume a identidade de um médico que mora isolado do mundo. Durante quatro meses, ele estuda e aprende os modos dos seres humanos pela TV, até que o xerife da cidade surge e pede a sua ajuda para desvendar a morte do médico da cidade. Então ele decide se misturar com os humanos enquanto procura uma arma apocalíptica que ele perdeu quando pousou na Terra. Baseado em uma revista em quadrinhos da Dark Horse com o mesmo título, eu não posso dizer que Resident Alien talvez seja um exemplo maravilhoso de texto. Não é. Também não é a melhor das produções. É uma série básica com muitas limitações. O seu desenvolvimento é nitidamente preguiçoso, mas tem uma apresentação tão agradável que eu acho que eu descobri a primeira ótima série ruim do ano. A premissa é uma mistureba de elementos que passa pela ficção científica com a alienígena do mal e vai até série de mistério adicionando séries médicas, comédia. E essa mistureba parece ter funcionado muito bem. Olha, eu não me lembro de nenhuma outra série da sci-fi que eu tenha gostado tanto. Provavelmente por causa do elenco muito bom, principalmente por Alan Tudke que interpreta o personagem do título, o sujeito é carismático, divertido e tem um timing de comédia muito bom. Olha, mesmo que Resident Alien Alencaia naquela onda da série procedural do Crime da Semana, eu tô com a impressão que essa é aquela série que eu vou ter que assistir. Quem diria? Parece que eu achei a série perfeita de 2021 pra eu colocar pra assistir antes de dormir. E esse foi o primeiro Novas Séries exclusivo para membros. Eu espero mesmo que vocês tenham curtido esse vídeo e no mês que vem tem mais. E eu não preciso pedir pra vocês se inscreverem, nem pra se tornarem membros, né? Mas deixa o seu like, é muito importante, não se esqueça e fica com o meu muito obrigado, pois é você que mantém o canal vivo. E aí